Pode te dar sacode, se é nova Duda Duda Fica na onda, mulher Pode te dar sacode, se é nova Duda Fica na onda, mulher A base foi liberada, já deu um convoque nela De 4 que ela é ruim, podia encravar nela Fica na onda, mulher Pode te dar sacode, se é nova Duda Fica na onda, mulher Pode te dar sacode, se é nova Duda Fica na onda, mulher Foi liberada, já deu um convoque nela De 4 que ela é ruim, podia encravar nela Fica na onda, mulher Pode te dar sacode, se é nova Duda Pode te dar sacode, se é nova Duda Fica na onda, mulher Pode te dar sacode, se é nova Duda Fica na onda, mulher Fica na onda, mulher A base foi liberada, já deu um convoque nela A base foi liberada, já deu um convoque nela A base foi liberada, já deu um convoque nela Pode te dar sacode, se é nova Duda A base foi liberada, já deu um convoque nela Fica na onda, mulher Tudo bom forte, se é nova Duda A base foi liberada, já deu um convoque nela De quatro que ela rebebeu, um pulo de encrava nela De quatro que ela rebebeu, um pulo de encrava nela De quatro que ela rebebeu, um pulo de encrava nela A base foi liberada, já deu um convoque nela De quatro que ela rebeu, um pulo de encrava nela De quatro que ela rebeu, um pulo de encrava nela De quatro que ela rebeu, um pulo de encrava nela Pode te dar sacode, se é nova do da do Mura fica na hora da mura fica A base foi liberada, já deu um convoque nela De quatro que ela rebeu, um pulo de encrava nela Pode te dar sacode, se é nova do da do Mura fica na hora da mura fica Pode te dar sacode, se é nova do da do Mura fica na hora da mura fica A base foi liberada, já deu um convoque nela De quatro que ela rebeu, um pulo de encrava nela Mura fica na hora da mura fica Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.